Pessoal, vamos falar sobre as cartas do Twitter, os documentos do Twitter que o Elon Musk soltou ontem, contando a história, pelo menos ontem, contando a história do laptop do Hunter Biden, como o Twitter interferiu na eleição americana de 2020, e ele fala no final também que até na brasileira pode ter interferência. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por carro alegórico do Peter de Sunguinha, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem o Musk prometeu revelar a história do laptop do filho do Biden, que é o Hunter Biden, e vocês sabem dessa história, um mês antes da eleição americana de 2020, surgiu o HD do laptop do Hunter Biden. O Hunter Biden é o segundo filho do Joe Biden, o primeiro filho dele teve um caso de câncer e faleceu muito novo. O Hunter Biden é o segundo filho e é um cara problemático, é um cara que tem envolvimento com drogas, nunca foi um cara muito confiável, mas parece que ele deixou o laptop para consertar numa loja lá em Delaware, próximo de onde mora a família Biden, isso muitos anos antes. E o que acontece? Nessa loja lá em Delaware, como é comum em lojas de conserto de equipamento eletrônico, quando o equipamento fica pronto, o dono da loja liga para a pessoa que deixou o equipamento para pegar. E se a pessoa não passa lá para pegar, depois de um determinado período, aquele equipamento é leiloado para pagar o custo do conserto, porque afinal a pessoa só paga o conserto quando vai pegar o equipamento. Se a pessoa deixou o equipamento para lá e não foi buscar, depois de um tempo ele pode ser leiloado. Isso é comum, aqui no Brasil é assim também que funciona, se você não deixar seu celular para consertar e não for pegar o celular nunca mais, eles vão leiloar seu celular para pagar o custo do conserto e está no contrato que você assina com eles, tudo certinho. Enfim, só que esse cara, o cara que consertou o laptop do Hunter Biden, descobriu que o laptop era do Hunter Biden, era do filho do Joe Biden. Então ele ficou preocupado. Então ao invés de simplesmente leiloar o laptop, ele ligou para o FBI e falou, olha só, eu estou com um laptop aqui, que é da família Biden, que tem um monte de informações estranhas aqui, eu não quero jogar ele fora, porque pode ter coisas confidenciais aqui, eu não quero leiloar ele por esse motivo. E o pessoal do FBI foi lá e pegou o notebook e pegou o HD, pegou tudo direitinho. Só que esse cara da loja, antes de entregar isso para o FBI, para se garantir, para evitar que depois acusassem ele de ter mudado alguma coisa, ele fez uma cópia integral do HD que estava no notebook do Hunter Biden. E foi essa cópia que mais adiante esse cara entregou para a campanha do Trump, e o Trump colocou isso aí na televisão, na mídia, foi um grande artigo do Washington Post dizendo que olha só os absurdos, e falava como pelos e-mails que tinha ali, pelas informações que tinha ali, tinha coisas absurdas, tinha imagem de muita pornografia, ele com mulheres, com prostitutas, enfim, tinha usando drogas, tinha um monte de fotos dele usando drogas, enfim, era uma coisa horrível. Mas o pior, em termos políticos, porque isso tudo você pode dizer, ah não, é a vida do cara, o cara tem lá os problemas dele, quem sou eu para criticar o problema de outras pessoas, cada um leva a sua vida como achar melhor. O problema que tinha ali, que realmente era um problema de todo mundo, é porque ficava claro nos e-mails que o Hunter Biden era o laranja do pai. Por exemplo, naquele caso de um acordo escuso dele com o aburisma lá na Ucrânia, que aconteceu ainda quando o Biden era vice-presidente lá do Obama, lá em 2014, ficava claro que o Hunter Biden era o laranja do Joe Biden. E aí a coisa muda de figura, quando você vê que o Joe Biden tinha relação com várias pessoas da máfia ucraniana, da máfia russa, da região toda ali, aí fica estranho esse negócio todo, isso que era a coisa de impacto mesmo. Porque o filho do Biden é um drogado inútil, tudo bem, fazer o quê? É a vida dele, ele leva a como ele achar melhor. Mas o fato dele ser um laranja do Joe Biden, aí é uma coisa que complica, porque o Joe Biden na época era candidato à presidência americana. E o que foi a reação de vários meios de comunicação, inclusive do Twitter? Bloquear a história. Não, não pode falar essa história. E é isso que ele conta aqui nessa grande thread dele aqui, que saiu ontem. Agora, olha só, Twitter Files, ele está falando que esse aqui foi só o primeiro capítulo. Segundo ele, vai ter vários capítulos ainda dessa história. E aí, como é que ele fala aqui? Bom, ele pediu para o Matt Taib dar uma lida em toda a documentação que tinha lá no Twitter sobre o pessoal de gerenciamento de postagem, como é que o pessoal fazia moderação no Twitter e coisa e tal. E aparentemente o que ele encontrou foi realmente algo assombroso. Então, ele fala assim, olha só, o Twitter quando começou era uma ferramenta brilhante para você permitir comunicação em massa. Muita gente critica o Twitter por limitar a quantidade de coisas que você pode escrever, só 140 caracteres, mas na verdade, acho que agora é um pouco mais, mas limita a um determinado número de caracteres. Mas isso no final é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque torna a conversa ágil, evita que as pessoas escrevam textos longos e coisa e tal. Você pode até fazer uma thread no Twitter se você quiser, mas cada tweet é um negocinho pequenininho. Então, a conversa é muito mais dinâmica do que, por exemplo, no Facebook ou em outras plataformas. Então, foi muito bacana, funcionou muito bem, mas lógico, em determinado momento, a empresa começou a crescer, começou a ter que colocar algumas barreiras contra mensagens impróprias. E o que inclui isso daí? Ah, pornografia, ameaças de morte, esse tipo de coisa. Isso tem que ter mesmo. Spam, fraude fiscal, aquele pessoal que oferece. Ah, mande dinheiro pra cá que eu vou te devolver em dobro, não sei o que lá, aquelas fraudes. Que é aquele negócio, né? Por mais que o Twitter não tenha nada a ver com isso, se ele ficar divulgando esse tipo de coisa, pode ser acusado de cumplicidade, né? Então, de fato, foram criadas na ferramenta várias maneiras de você bloquear uma mensagem. Você pode desde remover a mensagem até diminuir o alcance dela. Enfim, foi necessário um monte de precauções dessas que surgiram de forma legítima. De fato, pra manter uma conversa saudável, o Twitter tinha que limitar determinados assuntos, limitar determinadas opiniões, principalmente esses casos que eu mencionei, né? E, antes que alguém fale alguma coisa, lembra? Sim, eu continuo sendo um absolutista da liberdade de expressão. Acho que todo mundo deve ter o direito de falar o que quiser, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Você não tem o direito de falar o que você quiser na plataforma dos outros. O Twitter tem o direito dele de estabelecer um limite pro que pode ser falado na plataforma do Twitter, né? Ali na plataforma do Twitter, eles querem justamente uma discussão de alto nível, coisa e tal. E se você ficar entrando ali, ficar vendo, aparecendo pornografia pra você e besteiras aleatórias, você acaba não querendo interagir com a plataforma. Então, o Twitter tem o direito de limitar. Não tá impedindo a pessoa de falar com ninguém. A pessoa pode falar a ideia estúpida dela em qualquer outra rede social que ela tenha vontade, ou no site dela, enfim, onde ela tiver vontade, né? Só que o que aconteceu, né? Começou a ter... o pessoal no Twitter começou a achar mais e mais usos pra essas plataformas de censura, né? E isso aconteceu muito num sistema de petição. Isso que é um ponto que ele coloca como o principal nessa história aqui. Ao invés de haver um departamento que ficava checando os tweets e removendo a coisa de acordo com uma política definida, a coisa funcionava assim. Alguém de fora mandava um e-mail pro funcionário do Twitter e falava, olha só, estamos com esse problema aqui, dá um jeito aí. Aí a pessoa lá dentro do Twitter dava uma olhada e apagava o Twitter e coisa e tal. É o que eu acho... olha, eu falo pra vocês. É isso que acontece em todas as redes sociais. Às vezes que eu sofri strike lá no YouTube, eu tenho certeza que eu sei até quem foi o candidato que me deu strike em 2020 por conta de medo do meu vídeo estar prejudicando a campanha dele. E deve ter sido isso. Ligou pra alguém lá no Twitter ou lá no YouTube e mandou derrubar meu vídeo. É exatamente isso que funciona. É aí que tá. E isso acaba você tendo a imagem da plataforma ficando distorcida. Por quê? Olha aqui. Ele coloca aqui, ó, ah, mais coisas pra revisão do time do Biden. Então o Biden mandou uma lista de tweets aqui, ó, pro pessoal do Twitter dar um jeito, né? E aí o pessoal falou, não, já cuidamos desses aí. Já cuidamos desses, né? E faziam outras celebridades, outras pessoas. O segredo é você conhecer alguém no Twitter. Se você conhece alguém no Twitter, você manda um recadinho pra ele, pede, pô, dá um jeito nesse tweet aqui pra mim. E o cara apagava o Twitter, né? E ele deixa claro que ambos os partidos usavam isso daí, tá? Tanto em 2020 também teve requisições da campanha do Trump e da Casa Branca e foram honrados também, né? Só que qual que é o problema? Havia um bias, né? Um desvio justamente na questão da quantidade de funcionários internos. Porque, veja, quem tratava isso daí eram os funcionários internos do Twitter. Como o processo era todo informal, era via pedido, via e-mail, o funcionário tinha liberdade de ou resolver a coisa rápido, ou postergar, ou resolver meio meia boca, sem fazer muita coisa. Então o que acontecia é, quando era pedido dos democratas, a coisa era resolvida imediatamente, coisa tal, bloqueava todo mundo, tirava o Twitter do ar, coisa tal, igualzinho. O STF obedece, o TSE e o STF obedecem ordens do PT, né? Imediatamente resolve tudo. Do outro lado, quando era do pessoal conservador, quando era do Trump, quando era dos republicanos, até atendiam. Mas era uma coisa mais demorada, era uma coisa que não era tratada com urgência. É como o TSE e o STF lidam com as coisas que são demandas do PL, ou da campanha do Bolsonaro. Vocês viram, né? Ah, não, inserção na rádio? Não, peraí, tem que ter prova, calma aí. Não, vamos ver com calma. O PT pediu lá pra tirar a Jovem Pan do ar, não tira imediatamente. Se a Jovem Pan não tirar os comentaristas pró-Bolsonaro, a gente vai derrubar a Jovem Pan. Ah, quando é do lado do Bolsonaro, não, peraí, tem que ver, tem que ter prova, tem que fazer. Afinal, o TSE não fiscaliza isso, não é o dever do TSE fiscalizar isso? Enfim, a mesma coisa acontecia aqui. Como a maior parte dos funcionários do Twitter é de esquerda, eles levantaram aqui a quantidade de doações pra cada partido, né? Então, se você pegar todos os funcionários do Twitter, em 2018, 3,62% deles doaram para os republicanos e outros 96% para os democratas. E isso foi caindo ao longo do tempo, tá vendo? Isso é uma tendência que acontece em muitos lugares, tá? Não apenas em empresas, mas também em faculdades, em qualquer organização. Quando você tem uma maioria expressiva em um sentido, em um lado do espectro político, o pessoal do outro lado do espectro político acaba sendo enxotado, porque essas pessoas que estão no ponto de vista A não gostam de conviver tanto assim com pessoas do ponto de vista B. Teoricamente, numa empresa, o que deveria importar é a qualidade técnica do trabalho, não é de que lado a pessoa está no espectro político, mas é um fato que hoje em dia as pessoas estão mais politizadas. Então, você acaba acontecendo isso daqui, ó. Acabou acontecendo a expulsão de republicanos de dentro do Twitter à medida que o tempo ia passando, né? Então, o que ele considerou é exatamente isso. No final das contas, os envios pelos democratas eram muito mais rapidamente atendidos e plenamente atendidos do que o dos republicanos. E eu suspeito dizer para vocês que é o mesmo que acontece no Facebook, no YouTube e em várias outras plataformas também por aí. O problema é esse. Você tem uma equipe que cuida da plataforma que não tem a isenção adequada ou que não coloca a isenção como meta principal dela e como a coisa é toda informal, você tem tudo um em trocando e-mail com o outro, a pessoa faz, no final das contas, o que ela quer. E acaba, nesses casos, privilegiando um lado ao outro, né? Bom, e aí chegamos ao caso do Hunter Biden. Como eu falei para vocês, quando foi no dia 14 de outubro de 2020, o New York Post, que é um jornal conhecido lá nos Estados Unidos, que está bem lido, não é nenhuma mídia nova da internet, não. É um jornal estabelecido já há bastante tempo, mas tem realmente um pouco menos de tendência à esquerda, né? Ele publicou a ideia dos segredos, os e-mails secretos do Biden, né? Falando sobre o caso do laptop, explicando essa história toda que eu contei no início do vídeo e mostrando esses e-mails que falavam justamente a ligação do Joe Biden, que na verdade o Hunter Biden era, no final das contas, um laranja dele, né? O que dá para entender nos e-mails lá. E que... fazendo inúmeros negócios, né? E aí, imediatamente, o Twitter começou... o Twitter tomou medidas extraordinárias para suprimir essa história, removendo links e botando avisos de que era um link não seguro, mesmo para uma matéria do New York Post, que é um jornal da mídia tradicional de lá, né? E, inclusive, usando ferramentas reservadas para casos extremos. Por exemplo, eu não posso falar esse termo aqui porque o YouTube não gosta, né? Mas é coisas erradas com crianças. E aí, nesse caso, eles têm uma ferramenta que remove links até na conversa em DM, até no bate-papo entre duas pessoas, sem ser o Twitter público, né? Quando você está conversando com uma outra pessoa ali no direct message, eles tiram o link ali. Ou seja, as pessoas não conseguiam nem por ali divulgar a história, né? E aí começou a criar um problema, porque o Jack Dorsey, que era o dono do Twitter na época, ele teria uma audiência no Congresso logo em seguida. E o pessoal começou a ficar preocupado com isso. Por quê? Porque o pessoal cortou acesso à matéria como se fosse matéria falsa. Aí depois disseram que é porque estava infringindo a política contra material hackeado da plataforma, porque não havia certeza se o material foi hackeado ou não. Mas não, a história era aquela. O FBI tinha confirmado a história que o cara da loja lá entregou para ele o notebook do Hunter Biden com HD e coisa e tal. Então, o FBI confirmou a história toda. Não foi hack, não foi nada disso, não. Foi realmente o pessoal, o cara lá, o Hunter Biden, deixou o laptop lá na loja de concerto, né? E aí algumas coisas totalmente absurdas. Olha só, a Kayleigh McEnany, que era a porta-voz do governo Trump, né? Ela comentou sobre o assunto, fez um tweet comentando sobre a matéria no New York Post, e trancaram a conta dela, suspenderam a conta dela, porque ela fez um tweet comentando uma matéria de jornal que saiu que era pública, que estava todo mundo vendo, né? E aí teve uma resposta grande da equipe do Trump, né? Porque absurda é essa, né? Pelo menos pretendam que vocês se importam pelo que acontece nos próximos 20 dias, ou seja, até a eleição americana, né? E foi mais do que isso. Aí eles saíram com a história de que era para... que a questão era porque era integridade de hacker, de material hacker, porque o Twitter não pode divulgar material que foi hackeado de algum outro lugar, porque, né, isso seria uma forma de participação no crime. E, inclusive, muita gente está culpando essa moça aqui que assina esse e-mail, não vou falar o nome dela, mas eles estão culpando ela por ser ela que iniciou essa história. Ou seja, na verdade, a impressão que dá é o seguinte, foi a iniciativa dos próprios funcionários do Twitter. O Jack Dorsey nem sabia disso. Na verdade, quando o Jack Dorsey foi chamado ao fato, e aí ele atuou para falar não, não pode isso, tem que liberar a matéria, tem que permitir. Ainda levou vários dias para os funcionários obedecerem a ordem e tirarem todos os controles que eles tinham colocado sobre essa matéria. Então, no final, o Twitter até liberou a matéria, estava todo mundo sabendo, mas aí liberou já em cima da hora da eleição, pouca gente assistiu isso daí, e foi realmente muita gente que ficou sabendo. Depois da eleição, dizendo, caramba, se eu soubesse dessa mensagem, se eu soubesse dessa matéria, talvez eu tivesse votado diferente na eleição de 2020. Enfim, é daí que vem a história de que, de fato, o Twitter interferiu na eleição americana. Interferiu fraudando urna, mudando contagem de voto? Não. Interferiu segurando a informação de um escândalo sobre o Hunter Biden para evitar que isso impactasse na eleição. Aí ele fala mais coisas aqui, fala como é que foi o pessoal tentando fugir da responsabilização disso daí, um passando para o outro, e no final das contas, essa foi a história. E esse é o problema que, como eu digo para vocês, isso é muito comum em muitas empresas, o personalismo. É a pessoa que está ali que decide, o funcionário que decide. Não tem, de fato, uma política definida para o que vai cortar ou o que não vai cortar. Bom, aqui já tem, agora já estão falando sobre esse negócio abertamente, e o grande problema aqui é justamente que o risco agora é o pessoal colocar o controle disso nas mãos do governo. O governo adora esses problemas nessa situação, para dizer, ah, não, é realmente as plataformas privadas falharam, então eu, governo, vou controlar agora para não ter problema. E adivinha? Não, o governo vai ser pior, aí que o governo vai direcionar para o lado que interessa a ele mesmo. Aí que você não vai ter nenhum tipo de garantia, de isenção. Hoje, no mercado, você tem essa garantia, porque se você entender que o Twitter é uma plataforma de esquerda e, portanto, você não é bem-vindo lá, você pode usar o Parler, pode usar a Truff Social, pode usar um monte de outras plataformas da direita, e pronto, o mercado resolve, o mercado resolve isso através da competição. Agora, se o governo entrar nisso, aí não tem solução, porque o governo vai sempre tomar decisões no interesse dele próprio. Vai censurar muito mais, vai proibir muito mais gente de falar, é muito pior. no final das contas. É lógico, o New York Times está criticando pra caramba o Elon Musk, falando aqui que, segundo um pesquisador, eles sempre acham um pesquisador, eles gostam desse negócio de ciência, de argumento de autoridade. Um pesquisador fez uma pesquisa e descobriu que discurso de ódio está aumentando no Twitter de forma sem precedentes. antes do Elon Musk havia 1.282 ataques por dia e agora isso pulou pra 3.876 por dia, coisa e tal, porque o centro pra contenimento do discurso de ódio, do ódio digital, que adivinha, é uma instituição de esquerda, evidentemente que é, está dizendo que está terrível e coisa e tal. O Elon Musk respondeu aqui, olha só, na verdade não, o número está caindo apesar do aumento enorme de usuários do Twitter. O Twitter está tendo uma explosão de novos usuários entrando e apesar disso o número de discurso de ódio está diminuindo aqui no Twitter nos últimos dias. Ou seja, isso aqui é aquele negócio, o pessoal arruma um centro esquerdista pra fazer a pesquisa que vai fazer a pesquisa dando o resultado que a mídia esquerdista quer pra matéria dele, evidentemente. E outra coisa que é interessante é que se preparem para o episódio 2 do Twitter Files amanhã. Ou seja, vai ter mais hoje, hein? Vai ter mais Twitter Files. E o Avi Iemini ele está perguntando aqui sobre as eleições aqui no Brasil, se houve alteração em outras eleições no resto do mundo e o Elon Musk responde aqui que eu tenho visto tweets preocupantes sobre a eleição brasileira. Se esses tweets são verdadeiros, é possível que o pessoal do Twitter no Brasil tenha dado preferência para candidatos da esquerda e que isso não tenha dúvida, isso é um fato, né? Agora, o Rafael Lima responde aqui de forma bastante clara que tem dois problemas, tem duas camadas aí, né? Realmente, a Suprema Corte no Brasil é que teve muitas ordens pro Twitter. Então, isso daí não é o Twitter fazendo nada, não é o pessoal do Twitter com problema. Se o STF manda uma ordem pro Twitter banir alguém, a culpa é do STF, não é do Twitter, né? Agora, de fato, as acusações contra contas da direita tendem a ser levadas mais rapidamente a cabo pelo Twitter aqui no Brasil, né? Então, é isso daí. Vamos ver como é que caminha a coisa, né? Eu bloqueei aqui o... a Vi porque o cara é o 7. O 7 eu bloqueio. Não ouço o 7. Ele tá certo nesse ponto aqui mas nada justifica alguém apoiar a Rússia, né? Enfim, é interessante esse negócio. Não é nada que a gente não sabia, tá? A gente já sabia disso daí. Já sabia que era assim que funcionava o Twitter. A verdade é essa. Mas é sempre interessante ver isso agora documentado com documentos, com e-mails internos, com o pessoal falando de um lado pro outro. Isso fica realmente bastante claro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.